Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. A educação de jovens e adultos em ambientes religiosos implica intensos conflitos. As fronteiras entre uma área e outra são tênues, o que coloca em xeque o caráter laico do processo educativo. Para falar sobre o assunto, eu recebo Eli Sabino. Seja bem-vindo, Eli. Aqui é o Religare. Muito obrigado, professor Flávio. Para mim é uma honra estar aqui com vocês participando desse programa. Que ótimo, um prazer. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br barra Religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Eli, fale um pouco sobre a sua pesquisa que discutiu a questão do espaço educativo em ambientes religiosos. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela presença. Para mim é uma honra estar aqui. Então, a minha pesquisa começa com uma pesquisa exploratória em 2008 na Rede Municipal de Educação. Tem um projeto que é chamado EJA BH, que atende alunos jovens e adultos, não no espaço escolar, mas nos espaços onde eles atuam profissionalmente, onde há encontro de convivência e tal, como centros culturais, como parque municipal, como shopping popular. E um dos espaços não escolares que tem o maior atendimento de jovens e adultos é o espaço religioso. Para ter uma ideia, em 2008, quando eu fiz essa pesquisa exploratória, das 148 turmas que eu encontrei, 49 eram em espaços religiosos, destacando espaços católicos, evangélicos, e tinha dois centros espíritas e um espaço ligado ao candomblé. E daí eu comecei a pensar como seria a educação de jovens e adultos nesses espaços. Sim. Quando você optou por essa pesquisa exploratória, parece que você colocou também um elemento adicional na hora de escolher o ambiente, que é o professor de uma confissão atuando num ambiente religioso de outra confissão. O que é que você encontrou nessa experiência? Olha, eu parti da ideia de que se fosse um professor católico, num espaço católico, e um professor kardecista no espaço kardecista ou evangélico no espaço evangélico, eu não teria oportunidade de observar as tensões, os conflitos, as negociações que esse professor teria na hora de organizar o seu currículo, a negociação que ele tinha que ter com o espaço. Então, eu encontrei muitas entrevistas, muitas observações, que mostrava o professor negociando consigo mesmo que tipo de roupa que esse professor teria que usar, por exemplo, num espaço evangélico. Uma professora católica, como é que ela poderia se portar? A professora neopentecostal no espaço kardecista, como é que ela poderia se portar com as suas vestimentas? Outra coisa, a relação com os objetos. Então, aí eu comecei a perceber o seguinte, que muito mais do que um local religioso, é um lugar, no sentido geográfico, que tem representações, que causa muitas vezes fobias, que causa sentimentos, o professor, de como que ele deveria, naquele espaço, negociar sua própria fé. E outra coisa também são os territórios, porque não é neutro, tinha relações de poder. E como é que o professor ia negociar consigo mesmo e com o espaço a sua prática pedagógica naquele local de trabalho? Em síntese, o espaço interfere no currículo. Exatamente. A minha tese tentou comprovar isso, de que não tem como o professor, com seus saberes, com as suas crenças, ir para um espaço desse e achar que vai trabalhar de uma maneira livre e tal. Ele mesmo coloca para si determinados limites, mesmo quando ele acha que vai fazer o mesmo trabalho que ele faria no espaço escolar, propriamente dito. Nesse espaço que você tratou, correspondia, à época, um terço do projeto? Mais de um terço, né? Mais de um terço, mais de um terço espaço religioso. É porque... A escola vai para o espaço externo. Exato. A prefeitura contrata o professor, aliás, o professor integra o quadro de funcionários da rede municipal de educação, ele é aprovado em concurso. Então, quem define o profissional não é a igreja, não é o espaço religioso, mas a prefeitura, né? A prefeitura também oferece material didático, livros, kits escolares e o professor e uma proposta curricular ligada à educação de jovens e adultos, as proposições que a prefeitura tem. Sim. Agora, como é que fica o educador? Se há tantas negociações, a roupa, os símbolos, as autoridades religiosas presentes naquele espaço, como é que o programa consegue ser executado com essas limitações? Na verdade, a gente trabalha com o pressuposto de que em todos os espaços o professor acaba tendo uma recontextualização da proposta. Só que nesses espaços fica muito mais evidenciado. Por exemplo, tinha uma professora que ela é muito católica e ela trabalhava num espaço batista. Então, qual que era a questão dela? Ela, quando se sentia triste, um pouco deprimida, ela tinha como hábito usar uma camisa com uma estampa de Maria. E aí ela ficou pensando como é que ela faria naquele espaço. Então, em momentos que ela usava essa roupa em outros espaços, que ela também trabalhava na rede municipal durante o dia, à noite, ela acabava usando outro tipo de roupa, sem que nunca ninguém houvesse dito para ela que ela não poderia usar. Uma outra coisa também é que como a escola estava num espaço ligado à igreja, então, à noite, na quarta-feira, tinha culto. E aí era um culto pentecostal, vamos dizer assim, muito barulhento, com muita aleluia, bateria, guitarra elétrica. Então, a própria prática dela era negociada. Em vez de trabalhar, às vezes, com aula expositiva, ou então trabalhar com atividade de apresentação de grupo, ela optava, nesses dias, em trabalhos em grupos de leitura, de respostas, cruzadinhas e tal, de tal maneira que o ambiente externo não atrapalhasse na proposta. Então, acabava interferindo, nesse caso, o trabalho dela. E quando aparece, por exemplo, um conflito entre um ponto de natureza científica, teórica, discordante, da concepção religiosa do grupo, como que fica o processo num caso como esse? Bom, eu anotei o seguinte, que as professoras tentavam fugir desse tipo de tema. Então, por exemplo, quando você vai tratar da questão da teoria da evolução, o caso mais interessante que eu encontrei foi no Senarabe, que a professora tentou conciliar uma versão criacionista, mas ela não pegou só a matriz cristã judaica, mas ela pegou também indígena, pegou também a matriz africana e trabalhou nessa perspectiva e trabalhou com a perspectiva científica. Então, ela mostrou que havia várias versões. Mas, nos outros casos, as professores tentavam fugir de todo jeito temas que fossem, que eles achassem que fossem embaraçosos. Então, dentro da seleção do curricular, essa era uma temática que acabava sendo silenciada. Sim, sim. Enfim, a gente está tocando aqui um tema como o tema da laicidade do Estado, que por si não significa exclusão de temas e abordagens de conteúdo religioso. Esse conteúdo não é excluído de uma escola laica. Mas, em termos de assegurar o ambiente plural de discussão, você detectou algum tipo de prejuízo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que ver o seguinte. A rede municipal de Belo Horizonte, ela faz essa discussão da laicidade do Estado desde 1989. Então, inclusive, foi suprimido o currículo escolar, o ensino religioso, na prefeitura de Belo Horizonte, sob a alegação desse caráter laico que a escola pública não pode fazer proselitismo para uma crença A ou B e deixar levar em consideração a diversidade religiosa que, certamente, vai estar presente no ambiente escolar. Mas, se a gente observar a própria rede municipal, das 189 escolas, você vai encontrar 24 escolas com nome de sacerdotes católicos. Você tem padre Marzano Matias, você tem padre Edmar Massotti, Nossa Senhora do Amparo, e você não encontra nenhum tipo de líder religioso de outras crenças religiosas. Então, só aí, do ponto de vista institucional, a gente vê que tem um direcionamento religioso na rede municipal. A outra questão também, você encontra dentro da própria escola muitas situações, grutas, você encontra práticas religiosas, como na entrada dos alunos, rezas e tal. Então, a gente não pode dizer que é uma escola totalmente laica, é um processo. E, nesses espaços, o que a gente consegue perceber é que exerceba esse caráter, vamos dizer, confissional, porque o professor fica constrangido em trabalhar numa perspectiva de uma diversidade religiosa. Embora o ensino religioso, até do ponto de vista da legislação, não tem por que ser proselitista. Ele nem tem natureza confissional. A Prefeitura de Belo Horizonte não estaria equivocada e até contra a lei ao não oferecer o espaço do ensino religioso, porque é de oferta obrigatória e matrícula facultativa? Ok. A Prefeitura responde a essa questão da seguinte maneira, não é a minha posição, mas da Prefeitura, de que a questão do ensino religioso ou da cultura religiosa, isso deve ser tratada como um tema transversal e perpassar o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. Agora, a minha posição pessoal é o seguinte, que a cultura religiosa é algo que, independente da vontade ou não do legislador de querer secularizar a escola, ela está presente da própria convecção, é algo que está incorporado ao sujeito. Eu acho que a melhor maneira de se tratar esse assunto, para criar um diálogo interreligioso e criar situações em que não haja discriminação, é levar em consideração essa diversidade e aí, nesse sentido, a Prefeitura de Belo Horizonte precisa avançar nessa discussão da diversidade cultural e religiosa. Vamos continuar falando sobre isso. Nós estamos aqui conversando sobre o uso do espaço religioso por escolas. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o professor Eli Sabino.